Oi pessoal, Mara Silva Dicas e Receitas chegando para mais um vídeo. Eu tô escutando o barulho da porta, eu acho que a Ana Carla tá chegando. Será que a Ana Carla tá chegando? Que eu quero gravar. É ela chegando pra vocês, pra mostrar pra vocês que ela foi com a brusa. Ela foi com a brusa e eu tô escutando o barulho aí. Será que é ela que chegou? Já chegou, Ana? Ainda bem que ela chegou, né? Que ela vai esquentar a comida pra gente almoçar, que eu tô aqui esperando ela pra gente almoçar. Cheguei! Eba! Comprou tudo que eu pedi pra você, Ana? Comprei. Ela foi no Shopping da Multidão. Olha aqui, essa loja aqui, que é um arraso e tem aqui no Rio de Janeiro, essa loja Shopping da Multidão. E essa loja de roupa, que a gente gosta de comprar roupinha nessa loja aqui. Levanta o saco, Ana. É nessa loja aqui, Nex. Eu gosto de comprar. A maioria da minha roupa é comprada nessa loja aqui, que eu gosto. Ainda dá pra ver o que você comprou aí, peregrina. Fala com os pessoal. Olha aí, ó. Boa tarde, gente. Olha lá, olha que eu falei. Eu fiquei com novidade. Olha a brusa. Alguém te reconheceu na rua? Conheceu. Te chamou de cara de pau? Chamou. Ela ficou olhando assim. É cara de pau, pessoal. Vou lá. Ela anda cabuza pra fazer comercial, propaganda pro canal, olha. Ela é... Quer dizer que te reconheceram? Conheceram. Que novidade que tu chegou aí, cara de pau? Uhul! O que que é isso? Liança. Tu comprou sua aliança? Não, fiquei louca. Ah, pelo amor de Deus. Glória a vitória. Minhas meninas aí, Ivone e Alberto, a mulher saiu daqui. Na hora. Vamos lá na loja e comprou. Tu ficou noiva? Fiquei, gente. Ah, pessoal. O que que eu faço que essa mulher saiu daqui pra comprar as coisas que eu pedi? Já voltou noiva. De quem? Do Jorginho da Bona? Do Ronaldo de táxi? De quem? Fernando. Quem é esse Fernando? Pai do meu filho. Caraca, maluca. Tu vai voltar ao passado? Fizou o que, né? Ele falou que mudou. Vamos ver, né, pessoal? Ele mudou o que? De vida. Agora tá trabalhando direitinho. Mas não era cachaceiro? Era. Agora ele falou que tá na igreja. Vamos até fazer com ele. Vamos ver até quando essa igreja dele, que eu estou. Misericórdia do Senhor. Quer dizer que é Nandinho? É, Nandinho é. Como é que é esse cara? É o pai do meu filho. É um baixinho, cabeçudo. Pode falar que cabeçudo que é mesmo. É, pronto. Falou. Cabeçudo. É moreno, branco? É moreno, é moreno. É muito preto também, não. Que horror, gente. Tá voltando ao passado? Prazer. Ele cantou alguma música pra você? Eu voltei agora pra ficar. Busca aqui. Aqui é meu lugar. Ele também corre na vida com ele. E onde fica o taxista? Sou taxista. Sou por nosso pensamento. O que que é isso? Você já pensou? Mara que viúva em cima de uma cama sair de casa e voltar noiva. O que que é isso, Ana? Tá certo que você é pai do seu filho? Você chegou a morar com esse peregrino? Não. Só teve o filho, Ana? Meu Deus do céu. O que que essa mulher tem na cabeça? Não, não responde. Cabelo. Tá crescendo agora. Tira essa bolsa. Descança um pouquinho. Respira fundo. Ana, noiva. Deixa eu ver essa aliança, Ana. Tira do dedo, Ana. Que a minha tá sem aliança, Ana. Olha, Ana. Foi na loja, eu comprei um documento. Ana, noiva. Olha, meninas. Coloca aqui no meu dedo. Coloca. Ana, noiva. É, Jorginho da Boina. Perdeu. Tomou, distraído. Olha. Demorou muito. Ronaldo, pega seu táxi e vai rodar lá na Zona Sul. Que é aqui na Baixada de Duque de Caxias. Fernando, Nandinho da Escandonga. Voltou para a Ana Carla. Olha, pessoal. Toma, Ana. Tira daqui. Quando chegar a minha verde ficar doiva, abafa. Abafa nada. Vocês estão vendo o que que eu tenho que aguentar dessa mulher. Ainda bem que ela não demorou muito, né, pessoal? Gravei o vídeo falando para vocês que eu estava sozinha aqui. Ai, eu quero ver o que que você comprou aí. Vem, me mostra, me mostra. Vídeo de comprinhas do Shopping da Multidão. Daquela loja. Pedi a Ana para comprar esse absorvente pós-parto. E vou postar lá no terceiro canal. Vou deixar gravado lá no terceiro canal. Porque lá também eu compartilho vídeo de comprinhas. Então, quem é desse canal vai ver lá. E quem é os novatos vai ver lá, né? Esse absorvente pós-parto, ele vem com 15 unidades. Muito bom. Ajuda bastante, tá? Ó, o uso de une noturno. São três linhas adesivas para o fruxo intenso. Para incontinência urinária. Ele tem bastante gel. E serve para menopausa e para tudo. Pedi a Ana para comprar. E pedi para comprar as calcinhas higiênicas, né? Que eu gostei da bagaceira. Ela é bem confortável. Só vem sete, pessoal. Ela absorve duas vezes. Por isso que eu boto absorvente pós-parto. Então, para eu sair... Eu estou usando agora. Muito confortável. Movimento, sabe? Dá para a gente colocar vestido. Bermuda. Olha, maravilhoso. É dessa marca aqui, ó. Tá? Muito bom. Ela custa vinte e pouco. Vinte e pouco. Você não trouxe a notinha, não? Para me mostrar as pessoas. Olha, eu estou usando dessa marca. Muito boa. Não sei se é a mesma nota. Pelo andar da carruagem, não é. Mas eu vou conferir depois e mostro. E pedi a Ana para trazer mais um lenço umedecido. Para mim. Olha, tá? Porque a gente que fica aqui na cama tem que estar sempre cheirosinha e limpinha. Então, está mais aqui. Comprinha para a Mara. Que eu pedi a Ana Carla para comprar. Tá? Vocês verão essas comprinhas também lá no terceiro canal. Quem é do outro canal e quem é desse que vai para lá. Eu peço a Ana para ir. Porque lá sempre tem promoção. Olha o que tinha na promoção hoje, ó. Ela trouxe três lenços umedecidos. Que serve para tudo, né? É de bebê? É de bebê. Mas ele serve para tirar maquiagem. Ele serve para tudo, né? Então, daqui também vai para o canal dos bebês. É, porque eu limpo os meus bebês com lenço umedecido do meu canal Mara Boneca Riborne. Então, esses lencinhos também é para o canal, para o segundo canal Mara Boneca Riborne. Né, Ana? Já é. A Ana já está aprendendo. Quando ela vê promoções, ela traz. Que ela não é boba nem nada. Porque quando eu vou lá, eu vou lá na feirinha porque tem promoção. E Ana não é boba nem nada. Ela viu eu falando aqui e viu e trouxe para mim. Ela, Mara, vê se esse é bom. Ela trouxe da Bela Fêmer. Da Bela Fêmer. Olha, esse gel aqui. Um gel anti-idade com ácido hialurônico, depantenol. Combate o envelhecimento precoce. Auxilia e diminui a linha de expressão. Tá dentro, né? Tá dentro. Então, vou usar muito esse gel aqui para a hidratação da minha pele. Copiaram, meninas? Já vão deixando um like. Já vai compartilhando. Deixando seu comentário. Outra coisa que a Ana comprou para eu testar. Eu acho que só a Ana que tem um negócio da Probelly. Eu nunca usei nada da Probelly. Então, a Ana viu e trouxe para mim. A Probelly Explosão de Caixos. É uma máscara formadora de caixos. Tá? Essa daí deve ser do Shopping da Multidão. Não, mas tem que estar o negócio ali. Olha, o que que ele tem? Ele enrola e aumenta o volume e o balanço natural e dando brilho ao cabelo. O cabelo revela e protege a cor. Então, abre aqui para mim, Ana. Que eu vou mostrar para vocês a cor da... Para vocês verem. Depois eu vou fazer um vídeo de resenha. Eu resenho sempre produto no outro canal. É uma máscara para o cabelo. Principalmente para quem tem cabelo de caixo. Mas serve para todo cabelo, né? É uma máscarazinha densa. Eu gostei. Gostei. Não vejo a hora de testar esses produtinhos no meu cabelo. Ah, amo testar produto. Tá? Probelly. Comprado lá no Shopping da Multidão. Correto, meninas? Ainda tem mais coisas que eu quero comprar no meu cabelo que tá acabando. Meu creme sem enxágue da Euseve. Tá acabando. Depois eu vou olhar direitinho aqui e mostro as coisinhas para vocês. Ih, pirirê, pirirê, pirirê. O gel antissinal. Ah, é esse aqui mesmo, Ana. Aí, olha. Ela comprou essa brusinha para mim. Agora tá chegando calor. Olha, eu gostei da cor. Olha, Glória Vitória, Ivone Alberto, Regina, Natasha, Mônica. Todas as minhas meninas. Solange Cremente, Ana Mora. Maria Isabel. Beijo pra você, Maria Isabel. Pra todas as meninas. Ela comprou sua blusinha de alça, né? Pra eu. Não sei se eu vou com ela pro hospital. Não sei. Que tem a bermudinha. Que mais que você comprou pra Mara? Ela comprou pra ela esse cotoco de short. Esse shortinho aqui, olha. Uma cor bem forte mesmo, né? Ela comprou. Bota aí pros outros verem. Aí, bota na frente. Olha. Ela comprou pra ela esse shortinho. Comprinha de mimos pra nós que nós merecemos, né, Ana? É verdade. Nós merecemos. Graças a Deus, quando a gente pode, todo mês a gente compra uma besteirinha pra nós. Mulheres, vamos se cuidar. Não precisa comprar roupa cara. Ó. Ela comprou essa amarela. Ela falou. Vou levar. Se a Mara gostar, ela fica com essa cor. Eu gostei da cor. Mas eu vou deixar essa pra ela. Porque ela comprou uma aqui pra mim. E ela é maiorzinha do que essa. Então, eu gosto de coisinha mais larguinha, né? Desse formato aqui. Eu gosto de GG pra ficar mais soltinha. Aí, essa daqui fica pra Ana Carla. E vai ficar legal, né, Ana? Olha só. Vai ficar uma combinação. Bota aqui. Ana Carla entendendo de moda. Olha como fica o contraste aí, olha. Ó. Quem é? Aquela mulher que tá de amarela. Aqueles shorts aí. Aquela cor ali. Eu gostei. Ficou bonitinho. Então, essa aqui é da Ana. Estão gostando das comprinhas? Ana Carla, caixa comprinha. Aí, o que mais que tu comprou pra você? Ah, meu. Olha que short. Que bermuda bonita que ela comprou pra mim. Isso aqui se usa solto. Isso aqui se usa penduradinho. Ó. Agora vem o calor, né? A gente quer andar super à vontade. Ela comprou essa bermuda pra mim. É diferente das outras que eu tenho comprado. Quando eu for passear em Unamá, já tô comprando minhas coisinhas, né? De hoje. Nós estamos comprando nossas roupinhas que não precisa passar. Ela é levinha. Não vai fazer volume na nossa bolsa de viagem. Tem um bolso aqui, olha. Né? Então, eu e a Ana estamos comprando as coisinhas pra quando a gente for viajar, né? Isso aqui é só ter isso aqui, Ana. Devagarinho. Pra mim ver o negócio. Tá? Essa loja... Eu sempre compro coisa nessa loja. E a Ana já sabe a loja que eu compro. Ela já vai lá direto. Né? Ó. Tem de todas as cores? Tem. Deixa eu ver. Aqui é só de enfeite esse lacinho, tá? É só de enfeite. Ele é caidinho assim, ó. Tá vendo? Ele é caidinho assim, ó. Quem tiver mais amargo. É, ó. Mas ele é caidinho assim, tá? Se tiver um azul clarinho, tô dentro. Ó. Bota aí perto de você pra ver. Olha como é bonitinha. Olha. Ela é mais compridinha. Eu sou uma senhora, né? Então, tem que usar uma roupinha mais compridinha. A Ana que usa o cotoco. Mas ela agora tá querendo comprar uma compridinha assim pra ela. Que aí dá pra ela ir pra igreja, né? Sim. Aí voltou noiva. Vê se eu aguento isso, meu Deus. A mulher saiu daqui pra fazer umas comprinhas. E voltou noiva. Aí tem esse vestido que ela comprou pra ela. Ó. Bem colante. Bem colante. Quando ela botar, vocês vão ver. Bem colado no corpo. Ela falou, Mara, olha. Será que você vai usar esse vestido? Aí eu olhei e falei, viu o tamanho. Um tamanho pequeno. Falei, não. Vai ficar muito colando em mim. Né? Eu tenho que comprar assim. De manga assim. Mas eu quero maior. Porque esse tamanho pra mim é pequeno. A Luanda tem um assim. E eu tenho assim. Mas é de alça, né? Que eu gosto demais. Eu gosto de ficar fresquinha. Mas eu tenho que ter um assim também, né? De manguinha. E eu quero ver se eu consigo comprar um. Pelo menos um. Pra deixar aqui. Fazer parte dos meus vestidinhos. Que vão pra Unamacumara. Mas ele é assim. Eu gosto. Eu quero comprar assim. Um vestido assim de manga. Sabe, pessoal? Olha. E é bom que não tem aquela gola que aperta muito, né? Gostaram das compras? Deixa que esses cachorros chatos dessa vizinha já tá perturbando. Pera aí, pessoal. Tem mais coisa aí pra mostrar? Eu ganhei um presente. Mas depois eu saí essa aqui. Eu ganhei isso aqui, ó. O que que tu ganhou? Fernanda me deu. Fernanda te deu essa brusa? Me deu. Eu saio por aí e ninguém me dá nem uma bala juquinha. Quando eu saía, né? Eu que não comprasse o sorvete pra eu tomar em Caxias. Olha. Quer dizer que o seu futuro noivo... Olha aí, meninas. Futuro noivo já... Aí, por que você não escolheu de outra cor? Porque o vestido já é dessa cor. Abafa. Abafa um caso. Já ganhou presente do futuro noivo. Fernanda. Tá voltando ao passado de novo. Pra quem tá chegando agora. Pedi Ana pra ele lá em Caxias, no Shopping da Multidão. Comprar essas coisas que eu estou precisando aqui, né? Que eu uso. Meus produtinhos de beleza. Que vocês sabem que eu gosto de cuidar da beleza. Tô meio atrapalhada aqui porque não tá dando. Né? Mas sempre que eu posso, eu tô fazendo as minhas coisas. Pedi Ana pra comprar essas coisinhas pra mim. Lá no Shopping da Multidão. Ana, chega a noiva. Ana, chega a noiva. É. Me faz rir, pessoal. Então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. É um vídeo de comprinhas, né? Do Shopping da Multidão. As roupinhas pra nós. Lembre-se. Não importa o valor. O importante é que vocês, mulheres, se cuidem. Meu objetivo aqui no canal é pra fazer vocês se cuidar. Cuidar. O autocuidado é muito importante, tá bom? O que eu faço pra Ana. Vocês lembram que quando a Ana chegou aqui, chegou detonada. Olha a aparência da mulher. Ó. Aparece. Aparece. Noiva. Cara de pau. Até o próximo vídeo. Não tenho nada pra falar. Cara de pau mesmo. E muito like, hein? Noiva. Dançou. Ronaldo do táxi dançou. Até o próximo. Dançou, Leandro. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.